Oi, tudo bom com você? Tudo bom? Você sabe que eu gosto de sentar aqui nesse integralzinho que eu tenho aqui, do jardim? É bom? Bom. Muito bom. Como é que foi a sua semana? Foi boa? A minha foi ótima. Eu tô feliz porque eu consegui plantar bastante coisa. Choveu, tá chovendo. Essa planta aqui, ó, é uma ótima sugestão que eu quero te dar, Elisir. Surgiu agora isso. Isso é de boia. Aqui não pega sol. Na dica, um tipo de sol, não pega. Só espiche o braço, por favor, Marcelo, pra poder alcançar um pouquinho mais aqui. Ó. E ela tá bonita, né? Tá vendo? Tá, tá assim plantada. Então, demora um pouquinho, tá bom? Bem-vindos todos à nossa live de quarta-feira da cozinha. Uma delícia ficar aqui com você. Hoje é um dia especial, né? Que horas são agora? São sete e meia da noite. Às duas e meia da tarde, eu fui mãe do meu primeiro filho. Isto há 42 anos. Meu filho, Marcelo, hoje de aniversário. Ô, meu Deus do céu. Essa hora eu tava lá com a cria do braço, né? Feliz da vida. Meu filho nasceu. Vinte e três anos eu tinha. Vinte e três anos. Eu tinha feito vinte e três anos em agosto e ele nasceu em novembro. Vinte e três anos e um pouquinho, né? Coisa linda da vida, né? Ter filho. Meu filho, parabéns. Deus te abençoe. E que ele te dê muita saúde. Principalmente, ainda mais em tempos de coronavírus. Abrem-se as cortinas e comecem o espetáculo. Eu gosto de cobrir assim minhas coisinhas, né? É. Deixa eu dobrar. Meu paninho tá limpinho. Tá limpinho, meu paninho. Vai pra gaveta. Ai, meu povo. Cadê meu povo? Ó, seguinte. Você avisa seu povo aí pra vir de uma vez e ficar comigo. Porque a coisa aqui hoje é muito rápida. Muito rápida, muito fácil, muito barata, muito tudo de bom. Então, compartilha a live aí, por favor. E diga de onde você é, minha lindeza. Silvia. Rosane. Beijo, boa noite. Zizi Pimenta, lá de Minas Gerais e Itabirito. Mandando felicidades pra você, meu filho. A Glória Borges também. Aleguedes. Beijo para Simar Paco. Tereza Borges. Falei. Alô, Ranilda Silva. A Floripa tá chovendo aqui, também chove. Graças a Deus. A Michele. Comigo a Dilsi Maria também. Muito obrigada pelo carinho. Gilda. Beijo. Ela é de Camboriú. Simar Paco. Beijo pra tu. Rita. Josi Maio. Clim. Josi. Faz muito tempo que você me segue, né, Josi? Maiklin. Esse nome ficou registrado. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Alô, Fernanda. Pessoal de Itapema. Santa Catarina. Praia Linda. A Roseli Giovanni. Beijo pra tu também, tá? Espero que essa live não trave. Espero que a gente consiga ficar uns minutinhos bem felizes aqui juntos. Você chama teu povo, compartilha a live, chama mais pessoas, porque essa receita é maravilhosa. Eu vou dizer por causa de quê? Essa receita... Eu não sei como é que vai ser o seu Natal, ou se você tá convivendo em família, vai ter aquela jantarada toda, mas guarde essa receita. Esse vírus vai passar uma hora, vem a vacina. Eu quero falar disso. Alô, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, por favor. Porque o que que acontece, minha gente, que eu preciso falar pra vocês isso hoje, é assim, o vírus tá aí. O vírus não quer saber se você tá com vontade de dar abraço, beijar, se aglomerar, tirar a máscara, não lavar a mão. O vírus é tudo isso que ele quer. Então, pelo amor de Deus, te cuida. Lave muito as mãos, esterilize-as com álcool e sabão. Se tem sabão, não precisa álcool. Usa o sabão. Aqui dentro de casa, eu praticamente não uso álcool, porque eu tenho sabão o tempo inteiro, né? Então, máscara, por favor. Mãos higienizadas. Nada de aglomeração. Ai, porque o meu Natal, como é que vai ser? Minha família, minha filha, meu filho, meu amor. Ninguém vai morrer por não passar o Natal junto. Pensa nisso. As pessoas estão falando, mas a minha vida inteira, 20, 30, 40 anos que eu reúno a minha família no Natal e agora não vai dar. Não, não vai dar. Eu vou ser bem sincera pra você. Eu vou continuar aqui na minha casa com o meu filho Marcelo e não vai dar pra gente. Bem que eu queria passar com a minha neta, com o meu outro filho, com a minha nora. Eu adoraria. Mas a gente tem medo, não é mesmo? Porque nós somos muito frágeis. Em vida nós temos apenas uma. Por mais cuidado que eles tenham, por mais cuidado que todos nós tenhamos, eu vou ficar quieta no meu canto. Então, pensa. Veja aí o que você pode fazer por você, pela tua família. Porque eu sei que é estressante. Ai as pessoas ficam de bico, né? Pronto, falei. Eu precisava falar isso pra você. E você não tá resolvendo a minha vida aqui, né? Não tá. Olha, caiu tudo ali. É, tem isso. Olha só, esses meninos. Eu creio que eles estão falando. Aniversário quarta-feira passada do Alan, né? E essa semana do Marcelo. Semana que vem? Ai, semana que vem. A receita da semana que vem, tu não tem ideia. O que é a receita da semana que vem? Ilumina aqui, por favor, Alan, que eu preciso falar dessa receita aqui. Essa receita aqui é um espetáculo. É uma receita eslava. Os ucranianos trouxeram para o Brasil. Os poloneses. É uma receita bastante típica. Aqui no Paraná se usa bastante. E eu resolvi fazer isso, por quê? Porque ela é muito barata. Ela é muito rápida de você fazer. Tudo que você precisa é colocar aqui dentro de uma vasilha. Ai, essa vasilha aqui, isso aqui é uma poncheira. Gisele é minha nora que me deu. Uma fofa ela, né? Beijo, Gi. Onde é que você está, Gisele? Deve estar em casa já, né? A Lia. A Lia está aqui comigo também. Ela é do Guarujá, São Paulo. Cleusa Maria também está aqui comigo. Regiane Rodrigues. Fátima Rede. E Wanda Frey. Marcelo. Ela está mandando beijo para tu. Está tua prima. Tua prima está mandando beijo para tu. Quem mais aqui? Arroba Escolti. Um beijo para Neia Uana. É isso. É assim que fala. Socorrex. Um beijo para tu. Socorrex. Ricardo Elias também está aqui comigo. Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é trigo. Olha, eu até vou colocar aqui para você ver como é que é. Olha, isso é trigo. Isso é o trigo antes de ir para a moagem, antes de virar a farinha de trigo branca, antes de virar a farinha de trigo integral. Tá? Esse é o trigo. Cru. Então, vamos deixar aqui do ladinho. Aqui. Eu quero fazer essa receita um dia desses com isso aqui, ó. Com esse trigo aqui. Esse é o trigo sarraceno. E dá para fazer. Olha que bacana. Então, esse é aquele trigo lá, que aliás, nós não somos autossuficientes em trigo. Nós temos que importar e muito da Argentina o nosso trigo, né? Por isso que o nosso pãozinho é caro. Ó, esse é o nosso trigo. E esse é um outro tipo de trigo sarraceno, que dá para fazer também a mesma receita que eu vou fazer hoje. Tá? Esse trigo aqui, que você está vendo aqui, eu cozinhei. E ele ficou assim. Eu cozinhei como a gente cozinha feijão. Tá? Igualzinho. Você pega, dá uma lavadinha nele, coloca numa panela de pressão. Ah, tem gente que pega e coloca de molho, umas horas antes. Eu não coloquei, viu? Eu não coloquei. Ó a diferença, eu gosto sempre de mostrar a diferença. Ele cru e ele cozido. Dá uma olhada. Isso é trigo. E essa receita é espetacular. Johnny Villa está aqui comigo. Alô, Dona Germina. Deus abençoe aí vocês tudo também. Um beijo. Álvaro Mota. Dona Germina tem que estar aqui toda quarta-feira, né? Eu sinto falta de vocês quando não aparecem. O Luiz Rafael está aqui também. A imagem está travada, tá? Alan, você verifica aqui para mim, por gentileza. Não sei o que acontece. Agora vem para cá. Olha a dificuldade. Olha o grau de dificuldade dessa receita. Você vem para cá. E como eu sou uma pessoa espaçosa, eu gosto de bastante espaço. É um telefone tocando, mas não tem problema. É ao vivo, é assim mesmo a vida, né? É. Depois fala. Então aqui. Aqui nós temos... Dependendo assim, por exemplo, se você fizer uma tigela dessas aqui, você serve tranquilamente... Ah, mas 20 pessoas comem isso aqui. Com certeza. Bom, então eu tenho o trigo cozido. Coloquei uma pitadinha de sal. E está aqui. Agora nós vamos colocar uva passas. Ah, eu não gosto de uva passas. Não coloca. Tá, não coloca. Eu sou muito democrática nas minhas receitas. Não gosta, não coloca. Sem estresse. O que eu não gosto é... Ah, é porque eu não como isso. Porque eu não como aquilo. Então não põe. Aí todo mundo come. Feliz. Misturei. Agora nós vamos colocar o creme de leite. Um creme de leite. Que lindeza. Você viu como é fácil de fazer essa receita? Nossa, eu vou pegar uma colher menor, porque vai me ajudar mais. Eu não gosto de ter que fique sobra. Vai ficar muita sobra aqui. Não pode. Não pode. A gente tem que economizar, né? Tem que dar um jeito de fazer as coisas direitinho. Creme de leite. Ah, quanto que eu coloquei de trigo? É duas xícaras. Mas aí vai depender do tanto de gente que tem pra comer a sua sobremesa. Calcula como feijão. Que não tem erro, tá, minha amiga? É isso. Aqui, leite condensado. Olha que beleza isso, gente. Leite condensado. Então, uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Você sabe que eu nunca fiz nada... É a primeira vez que eu faço com creme de leite e leite condensado, né? Aqui nós temos... Vamos colocar... Não, agora eu vou colocar o pêssego. Primeiro eu vou mexer. Essa receita, quem me passou essa receita foi um ouvinte que chama Rosane. Uma querida. E ela é polonesa. Então, ela falou que essa receita tá na família há muito tempo, Olga. Aqui nós temos uma lata. De pêssego. Ah, não gosto de pêssego. Deus me livre, não como pêssego. Come abacaxi? Ah, coloca abacaxi. Não come abacaxi? Come figo? Coloca figo. Coloca uma fruta. Isso gelado, gente, vocês não têm ideia como fica isso. Aí aqui nós temos um leite coco, que é opcional. Eu nem vou colocar, porque você viu o quanto que ficou líquido. E aqui eu tenho a calda do pêssego, que eu vou colocar um pouquinho. Ó, ó a calda do pêssego, que linda. Ela fica realmente uma receita bem molhadinha. Bom, aí você pode colocar o que mais nisso aqui? Você pode colocar nozes. Você pode colocar castanhas, que eu vou colocar o meu mix. Lembra do meu mix de semente? Aqui eu tenho castanhas, noz pecan. Eu tenho... O que mais? Amêndoa. Olha que beleza isso, gente. Então, pelo tanto que eu coloquei de... Que eu não fiz uma receita... Essa receita tá no e-book, tá? Ela tá lá com duas colheres... Ou melhor, duas... Duas xícaras de trigo cru. Tá? Eu coloquei só uma, porque ia render. Se você gosta de leite de coco e quer colocar, coloca. Se não, assim ela está pronta. Ó, tá vendo? Isso aqui geladinho. Minha amiga, meu amigo, minha gente. Vocês não têm ideia do que esse negócio é. Aí o que que tu faz? Saímos do ar aí? Tá pra... Só... Mas eu tô no ar ou não tô? Tá, tá no ar. Ah, tô no ar. É que a internet é assim, né, gente? É uma irritação tão danada isso. Porque a gente fica até com vergonha. É... Tem muita gente, por exemplo, na receita original, coloca leite de vaca. Eu coloquei o creme de leite. Tem outras pessoas que colocam o leite de coco. Você pode não colocar. Aqui, e ficou linda, né? Eu só coloquei o creme de leite, o leite condensado, um tequinho da calda do pêssego, as nozes e também as castanhas, amêndoas picadas e o trigo. Uma pitadinha de sal e acabou. Aí o que que tu faz? Boa noite, Olga. A internet travando. É verdade, tá? De Dolores, meu amor. Tá muito ruim hoje. Tô muito triste, viu? Fico triste demais. É... A série diz dizendo... Os descendentes ucranianos comem cuchá antes de iniciar a ceia de Natal com coco. É... Também pode colocar coco ralado. É... Vamos lá. Olha mais. Quanto recado bonito aqui, ó. O Marco Antônio Velasco está aqui comigo. Está no ar? Sim. Tudo certo. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Um beijo. Um dia você vem aqui comer o cuchá, né? A Leia Nunes. O que é cuchá? Leia, fecha aqui, meu amor. Cuchá é isso aqui, ó. É uma receita ucraniana, feita com trigo. Aqui está o trigo. Ó, isso é o trigo cru. O trigo cozido é o que já está aqui. Certo? Vamos lá. Destravou? Ei, beleza. Elizabeth Ballarine. Ai, que delícia essa receita. Top. Faça aí, Elizabeth Ballarine. Você vai amar. Isso. Alô, Zenina. Beijo, Bete. Beijo, Cláudia, tá? Boa noite. Falou tudo. Eu uso álcool. É isso, meu amor. Lavo, tá? É isso, linda. É isso. Água sanitária. Vamos se cuidar, Zenina. Vamos. Uva passas, né, Olga? Sim. Se você quiser. Se não gostar, tira uva passas. A Sueli Assis também está aqui comigo. É pra onde mais que eu tenho que mandar. Linda, volta pra TV. Ah, sei lá, meu amor. Amor, a gente está aqui fazendo a nossa TV, né? A Lúcia Sampaio, a Malu, está reconhecendo essa voz. A Malu é a cachorrinha da minha comadre, Lúcia Sampaio. Você sabe, Lúcia Sampaio e todos vocês, eles reconhecem a voz da gente. Claro que reconhecem. Malu, oi, tudo bom? Cuchá, você não pode comer cuchá. Mas tu, comadre, tu pode. Dá beijo aí no meu compadre, no Sampaio, pra Lúcia. A Neiva Richeri. Você me pegou. Comecei a ver como trigo. Achei que fosse salgada. Uma salada. Que legal, adorei. Bom, foi até bom você ter falado, tá, minha querida Neiva? Aqui, nós temos uma receita hoje doce com o trigo. Mas isso aqui, que é o trigo cozido na água, igual o feijão. Mas eu vou fazer outro dia. Aí a gente refoga com cebola, põe sal, põe manteiga. Vocês não têm ideia o que fica aí salgado, refogado. E também pode ser salada. O trigo, assim, é maravilhoso. E ele é cheio de fibras, né, gente? Muita fibra. Terezinha Parcianelo. Um beijo, amor. É a primeira vez que eu faço sobremesa, viu? É, a primeira vez. O nome dessa receita, Val? Cuchá. Cuchá. Ah, lembrei do seguinte. Vocês dizem assim. Pois é, você tá fora da TV e tal. Por que você não cria um canal no YouTube? Eu já tenho um canal no YouTube. Canal da Olga. Como é que você me ajuda? Você faz assim. Você vai lá, se inscreve no canal. Dá o seu ok, tá bom? Compartilha para mais pessoas também virem e para a gente fazer o canal crescer. É esse o nosso encontro. Por aqui, a live vai para o canal? Vai. Daí você vai assistir com mais calma. Ela fica postada aqui? Fica. A gente, nossa, tem todas as formas da gente se encontrar, tá bom? Mas entra no canal da Olga e me ajuda a fazer esse canal crescer que eu preciso de você. João Mendes Furtado, vou fazer para o Natal. Faça, João. Isso é maravilhoso. A Marlene, Marlene da Silva. Olga, um dia você, por favor, deixa a gente ver este arranjo lindo. Aí na parede, atrás de você. Do que será que ela tá falando? Qual o arranjo? Eu não esqueço. Sabe que esse aqui, sabe que a parede é dona? Gostoso. É? Amor, quem é que tá pedindo aqui? É a Marlene da Silva. Vem cá. Então, eu vou passar aqui. Ó, vamos lá. Isso aqui é madeira. Vem pra cá, meu filho. Dá a volta ali, é? Venha, venha, vem vocês dois. Vamos mostrar. O povo pede e a gente faz. Isso aqui é uma armação, né, de madeira. Foram colocados os vasos, né? Ó, minha querida Aline que colocou. O nome dessa planta é Edera. Só que aqui, ó, por exemplo, aqui nós estamos com problema. Porque aqui não tá pegando nada de claridade. Ali ainda pega um pouquinho de claridade. Aqui não pega. Então, aqui eu tenho que resolver. Nem mostra aqui que tá feio, tá? E esses aqui, pronto. Aqui no chão, tudo que eu tentei não dava. Agora, a jiboia tá dando certo. Essa aqui é a zamiocuca. Inclusive, eu tinha uma muda. Ela tava imensa num vaso. Eu tive que cortar ela, fazer mudas. Fez três mudas. Olha o galho novo que já está saindo aqui. Isso aqui eu tenho que dar pra dona. Quem me deu esse vaso de zamiocuca no passado, há seis anos, foi a Jô. A minha manicure linda. E tá aqui a planta dela feita. A muda dela pra eu devolver com todo carinho. Coloquei pedrinhas aqui no chão. Essas folhas pra gente pisar. E é esse o meu espaço. Um espaço de jardim. E aqui cai chuva, tá, gente? Aqui cai chuva. Pronto. Agora vocês podem ir. Agora vocês vão. Vocês vão. Porque eu queria... E aqui tá travado. Tudo travado. Tudo travado. Continua ali. Tudo travado. Mario Cleio, um abraço. Mario Cleio, querido, amor. Te espero amanhã cedo, hein, Mario Cleio? Sempre aqui. A época agora eu tenho um treinador, que é o Mario Cleio. Que é uma coisa que eu queria muito fazer, sabe, gente? Muito. Exercício, me movimentar. Mas se a gente não tem um profissional que esteja ali do lado da gente, não vai. Agora vai. Mario Cleio, me segura, né? Me leva ali. Me cobra. Te espero amanhã cedo, Mario Cleio. Tá bom? Beijo. Eu tenho que falar esse nome. Andrea Dubzekche. Dubzekche. Será que é isso? A sobremesa que eu mais adoro desde criança, na época de Natal, como descendente ucraniana. É o doce que mais amo comer. Aí eu choro, né? Aí eu me emociono demais. Me emociono demais. Ô, Andrea, linda. Me emocionei. Muito. Larissa Mahler. Beijo, meu amor. Cafezinho aí de manhã. Bom, cafezinho, né? Quando a gente gravava aqui, né, Larissa? Foi minha produtora, minha linda. O quê? O quê, o quê? Engraçadinho, seu jardim de inverno. Ah, tá bom. Um beijo pra você, tá? Minha linda. Mostrei, mostrei. Deu pra vocês verem um pouquinho, né? A Margareth Dazi também tá aqui comigo. Como é que é? Oi. Você vai deixar os ingredientes, modo de fazer, cheguei. Sim, a live fica postada e também vai lá pro meu canal da Olga no YouTube. Então, fiquem tranquilas. A hora que vocês quiserem, vocês pegam a receita. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Roselê e Giovanni. Isso é cuchá, gente. Isso aqui é maravilhoso. Tu não tem ideia. É feito com trigo. Trigo. Este trigo aqui. Ó, tá vendo o trigo? Olha que linda. Pode colocar nozes em pedaços maiores. E aí, ó, você serve isso geladinho. Então, se você fizer assim. Você faz isso aqui. Imagine uma vasilha, ó. Deixa eu subir aqui pra você ver o tamanho, ó. Ó, você faz isso aqui. Você coloca na mesa. Coloca uma colher. E as pessoas vêm e se servem. Se não se incomoda com sobremesa. Tem um mundarel de gente aí? Pronto, tá resolvido. Agora eu vou servir aqui. Olha que lindeza que fica isso. Fica muito bom, gente. Fica bem molhadinha. Deixa eu ver se ficou bom. Não vai açúcar, claro não. Pelo amor de Deus. Já tem um risco condensado, né? Muito bom. Até eu perguntando também. Me perguntaram aqui. Jaira Turbiani. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É maravilhoso. Um abraço carinhoso. Um dessa sua fã que Deus te abençoe. E abençoe você também, tá, minha linda? A Eliane Valim também está aqui comigo. Obrigada. A Reginaldo Rosler. É, realmente essa receita é um show, viu? É com certeza, meu amigo. Vanderli. Deixa eu ver. Vanderli Azevedo Barbieri. Nossa, nunca comi. Deu água na boca. Dá mesmo, porque é muito bom, viu? Steve. Steve Beter. Olha, está me ensinando como é que fala o nome da ucraniana aqui. Ai, adoro vocês. Já vou dizer por que eu amo tanto vocês. Deixa eu ver como é que é. Do Besky. Steve Beter or Beter. Sabe por que eu amo vocês tanto assim? Porque vocês não apenas ficam ali com alarde e tal, não prestam atenção. Vocês prestam atenção naquilo que a gente fala. E eu falei errado e estou aqui me corrigindo e me ensinando como falar. Isso é maravilhoso. Obrigada, Steve. Então, a nossa amiga ucraniana, que agora já fugiu o nome dela, do Besky. Beijo. Marlene. A Lene está aqui. Beijo, meu amor. O Kuchá vai fazer sucesso. Com certeza. Aí na sua casa, tá? Vem mais aqui. O Reginaldo Rosler é de São Paulo. A Silvana Lima está sempre aqui comigo também. Um beijo. A Vani Cândido Nioto. Essa receita está muito bonita. É meio parecida com canjica, arroz doce, sagu. É, pode se pensar. É, mas não é. Nada a ver. Maria Decanini Lopes. Hum, é o que mais. E na Fátima Prado. Minha querida esposa assistindo. Típica descendente ucraniana. O Steve está falando. Beijo para a esposa também. Tá, meu lindo. É Dark Silva. Como faz tribo cozido? Como cozinhar feijão? Sim. Aham. Ó. Olha que lindeza isso. Hum. Hum. Tá vendo? Você pega ele sequinho assim, você lava, coloca numa panela. E isso aqui eu cozinhei. E isso aqui. Esse aqui eu cozinhei na pressão, sem deixar de molho. Eu cozinhei 30 minutos. Ele não pode desmanchar, tá, gente? Tem que ficar inteirinho, ó. Fica inteirinho. E aí você sente ele no dente. E aí fica bom, hein? Fechou. Deixa eu mandar mais beijo. Entra no meu canal no YouTube. Edith Santos. Boa noite. Lucilene Costa. Boa noite, querida. A Leila também tá aqui comigo. Doan Rezende. A Silvia Costa. Quem mais? Silvia Kuntz. Anderson Vieira. Natal chegando, é. Carlos Nascimento também está aqui comigo. Sou fã das suas receitas. Obrigada, meu amor. Angela Alves, querida. Vejo o Patu também. A Marlene da Silva também está comigo. Gisa Lopes. Tereza Salima. Agora vou engasgar com o doce. É, eu não sou muito do doce mesmo, sabia? O que foi aí, meninos? Neuza Marangon. Se você puder me dar uma lágrima, eu agradeço. Bom, gente. A Sônia Zancan, de Curitiba, um beijo Patu. Onde podemos comprar o trigo, é o seguinte. O trigo você compra... A Sônia. Eu engasguei com o doce mesmo. O doce eu não sou muito acostumada com o doce, viu, gente? Não tem perigo com o Covid, viu? Pelo amor de Deus, nada a ver com o Covid. Onde que a gente compra? Eu vou dizer aqui. Aqui nós compramos nas casas, celeiro, celeiro. Mas em mercados, você, por certo, encontrará o trigo em grão. Assim, desse jeito aqui. Mas, sabe, cerealistas, áreas, zonas cerealistas das cidades, casas de produtos naturais. Você vai encontrar o trigo. E lembrando mais uma vez que essa é uma receita típica de Natal. Fiquei bem feliz de poder fazer hoje, já em novembro ainda, essa receita de Natal pra você. Aí você se programa. E no Natal você faz, se você for reunir a sua família. Isso aqui também é muito gostoso. Quando você é convidado pra ir na casa de alguém, que vai ter um jantar pra muita gente. Ou vai receber muita gente na sua casa. Não é o caso agora, porque a gente não tá recebendo ninguém. Eu não tô recebendo ninguém. E não tô indo na casa de ninguém, né? Mas depois que tudo isso passar, aí você chega com a panelada de cuchá, né? E coloca na mesa e todo mundo se serve. É muito difícil uma pessoa que não goste do cuchá. E ela rende muito. E é muito fácil de fazer. Você viu. Você junta todos os ingredientes numa travessa, numa tigela. Mistura tudo, coloca a gelar e pronto. Fica um show. De sobremesa. É muito fácil. Uma panela só. Aquela coisa que eu gosto, né? Suja menos louça. Tá certo? Faça o seu cuchá aí. Mostra mais um pouquinho que eu tô indo embora. Mostra mais uma vez. Aqui, ó. Isso é um cuchá. Receita típica ucraniana. Essas pessoas maravilhosas trouxeram para o Brasil essa tradição. E a gente faz aqui. E ama. Porque realmente é muito gostoso. Tá bom? Trigo. Mais uma vez. Trigo em grão. É assim. Grande beijo pra você. Muito obrigada pelo seu carinho mais essa noite. Entra no meu canal no YouTube. Vai lá dar seu ok. Se inscreva. Não custa nada. Não paga nada. E seja mais uma pessoa estar comigo no meu canal. Pra fazê-lo crescer. É o nosso canal. Quem disse que a gente não tem TV, né? A gente tem o nosso canal. Grande beijo. Deus te abençoe. Obrigada por esse carinho todo. Bora fazer cuchá? Tchau. Tchau. Tchau.